E aí 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 A meta é pegar a Pá Vitoriosa porque já tem uma Cá Vitoriosa aí na conta do mozão né que eu ganhei com uma caixa mano uma caixa que eu ganhei uma coisa de louco né mano foi muita cagada já te ativei e tal tal aqui ó tem 10 tickets de caixa grátis e eu vou usar elas também pra caixa vitoriosa já tô guardando ela há um tempão já na conta já dele ativar tudo que eu puder ativar que eu acho que vai dar sorte mano a meta é fechar um kitzinho da hora com a DE, AK e a Pá Vitoriosa Então vamos lá mano deixa eu ver aqui vou olhar aqui meu troféu de roda a roda pra ver se tá ativado hum já tá ativado já o colecionador de caixa tá tudo pra dar sorte mano vamos lá já tem umas caixinhas aqui de evento e aí eu vou pegar aqui pra ir tem 200 cupons vou pegar a Dual Coach pra começar a ganhar NN né gente eu vou explicar o seguinte o que que eu vou fazer tem várias caixas ali de evento que foi guardado todas as vezes que chega na rodada especial da caixa de evento eu vou lá na caixa vitoriosa comprar uma caixa e roletar vou comprar 5 e roletar uma vitoriosa toda vez nesse momento porque eu ganhei essa que foi na rodada especial gente como eu expliquei com uma caixinha apenas eu já tinha 200 2.000 zp falei comprei vou comprar aqui começar a se pegar a caixa essa ouro cintilante aqui são 30 caixas guardadas do evento do dia mano então vamos ver o que vai dar aqui né vai que dá bom vai dar um pouquinho aqui no automático vou variando gente rodando manual e no automático esse vinho arma aqui também cara tá ótimo tá ligado tipo a gente quer ganhar uma coisa o fato assim tipo tem muito tempo que a gente não ganha nada tem muita coisa tem muito tempo que eu não ganho nada na minha conta na conta dele tipo assim a gente tá com um momento de azar horroroso gente horroroso mano mas tipo assim triste é saber que esse momento de azar chegou quando chegou as vitoriosas sabe eu não ligo muito eu vou ser sincera para vocês eu não ligo muito para armas vitoriosas tanto que eu nunca tentei roletai nenhuma nunca quis roletai nenhuma mas ele gosta então já fala dele ter AK e papapá ele gosta muito igual essa atualização gente o que eu tô esperando agora mesmo é a ala VIP para ver se vai vir uma coisa de bom o que eu queria mesmo como eu falei era a M14 né como ela foi embora eu também quero mais nada ai gente eu vou trocar de servidor mano porque não tá indo o cara não tá tá ligado não tá dando bom mano tá quase chegando na rodada especial e é isso ai eu não tenho nem noção de tamanho que esse vídeo vai ficar porque tem muita caixa ali mas é nóis aí né mano não é nóis vocês ficam pedindo vídeo aí para mais de 10 minutos é isso ai ó a gente vai parar lá para os 20 eu acho ou não né cara até agora nada mano eu tenho da caixa já tô na 11 nada até agora rodada especial vamos lá gente o que eu vou fazer vou tentar fazer nessa tática vamos ver se vai dar certo né pegar né o conjuntinho dessa K vamos lá mano eu vim aqui na Vitoriosa na verdade gente esses EP a gente tá guardando já também há um tempo que sobrou da pré-venda da DE ah no início de agosto ele consegue guardar eu não consegui guardar o resto de EP que sobrou não e gastei me arrependi porque dava para comprar agora as caixas M14 que foi embora no ano passado mas mano é isso ai vai dar para comprar só 5 caixinhas não queria comprar 10 mas por causa de 24 de EP não vai dar bom não ganhei agora eu paro de roletar nessas e vou voltar para as outras vamos dizer assim vamos estar usando essas caixas tipo caixas cobaias entenderam tipo caixas cobaias vamos voltar a roletar nessas vendo que dá mano na verdade ele é doido com pá tem até as caixas ali da parrede drago que veio no evento de final de semana ele queria muito ela também mas vamos ver né mano o que vai dar ai ó só que essa caixa ouro cintilante cara só tem coisa ruim mano a única coisa a Cris que vem nela acho que é a Cris né é isso mesmo é bem bonitinha sabe só que sei lá é Cris tá ligado eu não gosto não sei acho que qualquer coisa que é um pouco de depressão vamos ver ela como um como o homem que fala baia mesmo na minha conta eu não ganhei nada também até mesmo nessas caixas mas é isso ai né vida que segue tá acabando mano tá acabando em nada até agora tudo bem né mas tem mais caixa pra caramba tem caixa pra caramba eu quero mesmo vitoriosa em dia é a meta vitoriosa oxi ok né agora agora deixa eu ver aqui popa então coisinha da hora vou mudar de servidor de novo agora vamos tá bom vamos agora na vamos rodar na da parra de tempo começar aqui puta que pariu mano ih mano na primeira caixa cara nem é tão sonhada a par dele mano ou não tô muito feliz cara não é vitoriosa no momento né mas será que ela vem ainda cara na primeira caixa mano eu não tô nem acreditando até que enfim cara opa já comecei bem mano já comecei bem eu ainda comentei cara que ele queria também essa parra de drago deu bom hein de começo é que enfim uma conta foi desbugada de não ganhar mini mano vamos ver se sai mais alguma coisa aí não pelo amor de Deus outra pá não né gente outra pá já é mini repetida dá muita depressão não quero muita depressão mesmo rodada especial já tá quase chegando vou rodar de novo eu tô vitoriosa e vou fazendo assim gente é é isso aí cara vamos ver se vai dar certo isso aí como eu ganhei a cara vamos ver né pá rodada especial vamos lá mas que agora eu ganhei uma já ganhei pelo menos a pá mano ai que coisa linda ai tô feliz vamos lá mais uma vitoriosa ele ganhou caixa da m14 cara eu queria nem que seja m14 normal oxe também não veio vamos lá né vamos mais uma vez a vida que segue vou deixar depois eu transfiro cara eu tô apaixonada com essa pá mas a minha conta literalmente até hoje tô abrigada gente é uma coisa triste né tá tô fazendo esse evento final de semana ai de rodar negócio cama ai de rodar de jogar uma hora ai gente vai ter vitorio ontem vai ter hoje vai ter amanhã e domingo vai ter amanhã e domingo tô ganhando caixas é cama eu particularmente não aguento ver nada cama mais na minha frente eu tenho duas da e cama duas 9a cama gente eu não suporto mais mas eu quero a esteraúde tá ligada é uma coisa que eu quero ali eu não quero m4 oxe tá ligada tá louca eu não quero m4 cama pelo amor de deus m4 na minha conta tem uma áurea boa pra ganhar m4 entendeu já tem m4 demais gente já tem m4 demais eu não quero mais m4 e deixa eu ver vem também o que mais ali acho que é m16 custom olha é uma m16 tá ligado vai que ganha m14 ai vou chorar se vim porque eu quero isso na minha conta gente eu quero isso meu namorado nem vai usar se ele ganhar então que não venha não não isso vou falar isso não não porque ele merece ganhar mais ms mas que ele não vai usar mas eu tipo assim é voltando vem m16 a esteraúde e m4 cama são a caixa cama 3 e mano tá ligado como é que é né tipo sei lá ganha m16 eu não vou usar mas eu queria um esteraúde eu gosto muito de jogar com essa opa mate gold 2 vai que vem uma marretinha ai mano a marretinha também é muito linda sei lá elas combinam com as vitoriosas pela cor dela também cara no total de tudo deixa eu ver quantas caixas aqui eu to roletando aqui tem que somar mano tem que colocar bonitinho na thumbnail pra vocês né canta as caixas roletei papá noice e mano até agora nada não tipo assim nada não né depois da pá não veio mais nada depois disso e vamos mudar aqui de servidor normalmente agora tem que dar sorte nas vitoriosas minha mãe totalmente e acabou as caixas cobai vamos dizer assim vamos lá não vai dar para ativar a rodada especial mas é que a gente ganha né o bom dessa caixa mano que ela tem dual coat tem essas coisas assim sabe que dá para você trocar por cupom tem essa caixa que eu gosto de dar pra caramba ela é muito boa mas sei lá e quem mesmo ah eu não quero cupom gente é o seguinte olha o normal é você ficar o mês todo juntando tipo aqui quanto dp que tem fica meio pouquinho zp dá para comprar mais duas caixinhas duas ou três sei lá gente o bom tipo assim no início do mês assim que chega a atualização eu já tenho os cupons para me trocar sabe eu fico o resto do mês assim juntando um cupom e trocando por bate papo colorido e quando chega no final do mês eu já estou com 200 de novo que a meta é você juntar durante o mês todo né opa rodada especial mano mas dá para mais uma caixinha ai vamos que vamos ah não droga ai gente de zp acabou agora vamos tentar lá nos tickets né olha o tanto cara de item rapazinha ta ai pelo menos eu ganhei alguma coisinha mas vai que ainda vem nos tickets tá ligado tem fé em deus vamos lá vamos mudar vamos roletar no agulhas eu vou ficar de gente vamos ficar mudando assim então não agora eu tô fazendo isso porque a azar tá muito grande vamos ver se é isso tá ligado vamos tem 13 tickets de caixa grátis vamos lá tem deus vamos lá ai mano tipo assim meu coração fica batendo muito forte tipo assim a mil sabe e quando eu tô aletando é uma coisa que louca é horrível a sensação quando eu ganho parece que o coração para assim por um minuto eu fico tipo assim porra ganhei meu deus mas já tô feliz já como falei minha pazinha red dragon ela é muito bonitinha eu gosto muito de pá gente mas eu não gostava não sabe passei a amar pá depois que eu ganhei a pavip ela é muito boa além da metamorfose dela ser tipo boa pra caramba tá ligado ai gente parece que eu tô gripando minha voz tá meio estranha então então eleva enfim vou trocar esse vídeo de novo vou comprar de novo né porque como vocês sabem quando vocês compram uma caixa não fica lá se vocês saírem vai comprar de novo ai mano falta só 5 4 mano eu não tô pensando até agora nada de vitoriosa eu quero a pá se vir a barreti também é muito bem vinda tá vamo mano que decepção parece que não vai nada vitorioso ai isos não sei né é gente nada vitoriosa mas pelo menos ele é para red dragon a vida que segue mas a gente vai desistir não a gente vai colocar zp pra poder roletar roletando essa caixa aqui porque tipo assim é uma coisa que realmente vale a pena você colocar zp pra roletar se você tem um sonho de montar seu kit então tipo não custa né a gente vai tentar mais uma vez e eu vou tá gravando pra vocês também vou tá trocando esses cupons mano cupom pra porra e cupom demais mano mas ai isso ai espero que vocês tenham gostado desse vídeo gente tipo até que enfim né a nina ganhou alguma coisa e a gente pedindo pra mim roletar pra eles gente se vocês querem que eu roleto pra vocês olha é o seguinte não é sempre que eu tenho sorte tá ligado mas eu posso tentar ai cês sei lá me chamam no whatsapp sei lá me pedem whatsapp aí do canal que eu passo pra vocês vocês vão lá e conversam comigo lá me passa a conta é nóis tá ligado isso ai gente ai mostrando no baúzinho cadê cadê oxi então é isso ai gente se vocês gostaram cliquem em gostei se inscrevam no meu canal se inscrevam nos canais parceiros na descrição do vídeo é isso ai gente é nóis a pazinha tá ai eu acho que meu namorado nem vai perceber a diferença a gente vai nem perceber que não é vitoriosa porque tudo é pá tá ligado se você olhar de longe assim não dá pra fingir ai tô brincando mas enfim é isso ai gente é nóis e até a próxima tchau tchau